Música A UFSM recebeu no dia 21 de agosto o palestrante e professor da Universidade de Nebraska, Patricio Grassini, para falar sobre as lacunas de rendimento na produção de arroz. A atividade reuniu professores, alunos, pesquisadores, agricultores e consultores técnicos. É muito complexo, é um tema que podemos falar agora, mas se tratamos de simplificá-lo, se pode pensar em termos de dois componentes.